Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É a primeira vez que eu faço uma abertura de um vídeo utilizando a máscara. Mas a máscara é essencial para a época em que estamos vivendo, que é uma época de pandemia. No início do vídeo, vocês viram a imagem de uma câmera termográfica da HikeVision. Essa câmera termográfica tem vários recursos especiais e ela consegue identificar se uma pessoa está utilizando a máscara ou não. Também ela consegue identificar a temperatura corporal de uma pessoa. Então nós vamos conversar agora com o especialista e ele vai nos contar mais sobre essa câmera, sobre as características. Então pessoal, eu estou aqui gravando aqui algumas imagens com essa câmera. É uma câmera da HikeVision, é uma câmera termográfica e aqui nós vimos o painel, fizemos alguns testes e eu estou aqui junto com o Wagner. O Wagner é um técnico, é especialista, ele entende muito sobre essa câmera, ele que fez toda essa parte de configuração. E é interessante, né Wagner, que ela chegou a detectar aqui a temperatura a uma distância de 7 metros. Isso, isso. Então, além desse diferencial, quais outros diferenciais essa câmera tem? Assim, essa é uma câmera termográfica. Ela mede até 30 faces simultâneas, né, no ângulo da lente dela ali, no alcance ali, onde é que você programa ela para essa detecção, para essa área de detecção. Ela dá o audiovisual, tem um ledzinho na frente dela, aquela pisca intermitente. Você pode configurar ela para abrir fechaduras, abrir portas, liberar a abertura de portas ou bloquear a porta se estiver com a temperatura elevada ou sem máscara, né. Então, ela é uma câmera mais completa, né. Então, ela não é só para leitura de temperatura, né. Entendi. Ela tem também, dá para vincular o controle de acesso nela. Isso. E interessante que ela detecta até 30 faces. Isso. 30 faces. E também em poucos segundos, né. Um segundo ela demora, né. Um segundo. Então, realmente, a gente fez o teste aqui com algumas pessoas, vocês vão ver no vídeo. E ela detecta também o uso de máscara, né. Isso. E também ela dá os alarmes, tanto áudio como... Como audiovisual. O led, né. Isso. Então, sem dúvida, uma câmera para grandes projetos, né. Projetos que... Shopping Center, indústrias, várias outras que se enquadram aí. Isso. Frigoríficos. Frigoríficos. É. É um dia que estão exigindo bastante, né. Frigoríficos. Inclusive, ela deu um alarme agora. Que alguém passou aqui e ela... Sem máscara. É. Sem máscara. Então, ela é direcionada para a entrada, né. Do ambiente. E nós fizemos o teste aqui também com um copo d'água quente, né. Você pode entrar tomando esse café ou chimarrão, não vai detectar. Então, ela é uma câmera que detecta a sua testa, né. A resíduo da testa, ela faz essa detecção de temperatura. Isso. Então, quando mede esse campo aqui da testa, ela dispara o alarme. Ela dispara o alarme. Então, como nós vimos aqui em alguns casos. E esse sistema também é um sistema profissional, né. Isso, isso. É um sistema profissional, né. Que é o Hike Central. Ele vai ter, como você vê, ele vai ter o total de pessoas que passou. O total de erro de pessoas sem máscara. Pessoas normais 120. E pessoas com temperatura elevada a 14. Ah, entendi. Então, fica todo o histórico aqui. Isso. No sistema. Isso. E aí, também fica armazenado dentro do computador. E a pessoa que está controlando pode verificar isso. 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 Tu pode controlar pelo computador, né. Ou pelo NVR DeepMind. O DeepMind, ele é um DVR específico para esse tipo de equipamento. Que é onde que você vai conseguir tirar relatórios daí. Aí, mediante ter um DVR, né. Um DVR, no caso, né. Consegue tirar relatórios, né. Ele dispara também em algum alarme? Sim, sim. Você consegue colocar. O DVR, ele vai, ó. Pode ver. Como ele detectou sem máscara, ele vai ficar uma área em vermelho. Então, ele começa a piscar essa tela aqui. A tela que você programa. Se você quer que as duas disparem, você programa na câmera. Se você quer só uma, eu programei só essa, né. Para não aparecer a câmera termográfica, né. Entendi. Ela tem duas lentes. A lente normal e a lente termográfica. Ah, ok. Então, é. Então, lente normal. Isso. Termográfica. Isso. O LED. O LED para o alerta. E aqui o som. E aí sai o som. Também ela tem a opção de áudio bidirecional. Se você ativar dentro do Hike Central, né. Ele tem a opção de áudio bidirecional. Que você aciona, você consegue falar no seu notebook, no seu... Se tiver um computador com microfone, vai sair o seu áudio aqui também na câmera. Ah, entendi. Até para você que quiser dar um alerta para um colega, ó, está sem máscara. Entendi. Então, consegue transmitir por meio da câmera. Isso. Ah, muito bom. E ela também tem uma proteção, né. Pode ser instalada em qualquer ambiente? Ela é para ambiente interno, né. Interno. Porque o aconselhado, ela não pode ter muito fluxo de temperatura, né. Tipo, alteração de temperatura. É colocado um equipamento chamado Black Bolding, né. Ele é um equipamento que vai dizer assim, ah, você está... Tem que medir a essa temperatura, o ambiente está nessa temperatura. Então, ela se comunica com esse equipamento, você programa dentro dela, né. Diz, ó, tem um Black Bolding com a temperatura ambiente de 23 graus. Então, ela não vai ter essa oscilação. Por exemplo, aqui, ela pode ter um erro de 0,5 graus, né. Como nós não temos um Black Bolding. Com o Black Bolding, cai para 0,3. Ah, entendi. No caso que a pessoa quer instalar na sua indústria, na sua fábrica, na sua loja, como que ela faz, então? Ela pode procurar a sua empresa? Isso, procura a vidiossom, né. Isso é um equipamento mediante a projeto, né. A gente faz um projeto, vai até o local, faz a demonstração do produto, para o cliente ver como é que funciona. E ver qual é o melhor equipamento que se decoa a ele, né. Que pode ser controle de acesso, que daí são as telinhas, né. Que você faz o controle de funcionários. Então, a liberação de entrada, né. Pessoas vão poder adentrar seu estabelecimento ou não. Ou se vai ser câmera. Então, a gente faz um estudo, né. E tem os handheld também, que são aquelas pistolinhas com tela, touch. Ah, legal. Faz a leitura também de face. Então, a gente faz esse projeto com o cliente dele. Então, eu vou deixar aqui embaixo a descrição da distribuidora, para quem quiser entrar em contato. E saber mais e falar também aqui com o nosso amigo, que é o Wagner. que é o especialista aqui de produtos, aqui dessa distribuidora. Então, eu quero agradecer, Wagner, você, né. Por ter dado essa assistência aqui para a gente, né. Ter instalado o produto, mostrado aqui as configurações. Agradecer também a VideoSom, né. Que é distribuidora aqui de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E atende toda essa região aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Wagner. Eu agradeço. Muito obrigado, pessoal. E, em breve, mais informações aí para vocês no nosso canal. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.